Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o duelo vai ser bem difícil família. Dependendo do teu cão, pode ser que a ração Premier Seleção Natural seja a melhor opção pra ele. Dependendo do teu cão, pode ser que a Fórmula Natural Life seja a melhor opção para o teu cão. Eu já comprei as duas, tu pode ver aqui o vídeo da Premier Seleção Natural, gostei muito. Depois a gente foi e comprou a Fórmula Natural Life, que aliás, diga-se de passagem, tá fazendo um tremendo sucesso no Brasil. A gente comprou e aprovou e tu pode conferir aqui. São duas grandes rações do mercado brasileiro, mas elas tem diferenças família em alguns pontos. Eu vou examinar todos esses pontos contigo e no final do vídeo tu vai saber qual é a melhor pro teu cachorro. Mas já vou te adiantar, tem uma delas que traz uma pegadinha do malandro. Pronto, falei, isso mesmo. E eu vou te alertar sobre isso. Tu já usou essas duas rações? Qual que tu achou melhor? Comenta aqui. Eu também queria muito que tu comentasse qual ração tu tá usando hoje e se tu tá gostando. Eu quero ler teu comentário, selecionar algumas rações pra trazer pro canal e de repente eu escolho a que tu tá usando. A primeira pegadinha que eu já quero te alertar é, presta atenção agora. Não existe no mercado brasileiro, até a data de publicação desse vídeo, nenhuma ração seca da marca Premier, da marca Golden, que tenha uma proposta verdadeiramente natural. Sabe por quê? Porque todas elas vão ter conservantes artificiais BHA e BHT. Então a Premier Seleção Natural só tem o nome de natural, porque na prática ela não é natural, família. Ela tem esses conservantes artificiais. A única natural desse vídeo verdadeiramente é a Fórmula Natural Life. Então se tu faz questão de uma ração com proposta natural, sem sombra de dúvida, a Fórmula Natural Life é a melhor opção pra você. E presta atenção agora numa outra dica. Mesmo a Fórmula Natural, vai ter a Fórmula Natural Pro, que não é natural, porque ela vai ter transgênico e ela vai ter conservantes artificial. Já a Fresh Meat é que nem a Fórmula Natural Life, sem transgênico e sem conservantes artificiais. Agora eu quero te pedir uma ajuda. Me ajuda a bater a meta dos 500k aqui nesse canal. Consegue um inscrito pra gente, família. A gente não é patrocinado, compra todas as rações com o nosso dinheiro, então dá uma força pro canal crescer e eu continuar podendo fazer vídeo, sem depender de nenhuma empresa, pra poder te dar opinião verdadeira. Vamos falar um pouco sobre os valores dela. Uma delas é bem mais cara. A Fórmula Natural Life, 15kg, tá R$ 277,90, o que faz o quilo sair R$ 18,52. Já a Premier Seleção Natural é uma ração mais cara, família. 12kg tu acha pro R$ 274,90, o que faz o quilo sair R$ 22,90. A diferença por quilo é grande, é R$ 4,38. Daí eu fico me perguntando, será que ela vai valer a pena? Porque além de ter conservantes artificiais, ela é mais cara, então ela tem que ser muito, muito boa na prática. Comenta qual ração que tu tem vontade de ver no canal que eu quero trazer. A Fórmula Natural Life tem 26% de proteína, 14% de estratetério e a energia metabolizável eu não achei. Sempre que eu não acho energia metabolizável, eu tenho medo, porque ela costuma ser baixa. E ela tem uma ótima composição. Ela vai ter farinha de vísceras. Já a Premier tem 25% de proteína, 1% a menos que a Fórmula Natural, tem 16% de estratetério, 2% a mais que a Fórmula Natural e vai ter 4.015 de energia metabolizável. É uma energia metabolizável de respeito. E a fórmula dela é muito boa. Vai ter farinha de vísceras, ovo e proteína de suíno. Então eu gostei mais da fórmula, da composição, melhor falando, da Premier e os níveis eu também achei melhor da Premier. Principalmente essa energia metabolizável alta e a proteína. Essas duas rações, família, vieram bem completas, então com isso tu não tem que te preocupar. Agora vamos começar a ver a diferença delas na prática. Vamos começar pela palatabilidade. Família, a gente sabe que a Premier costuma ter muita palatabilidade. Ah, e nesse caso não mudou. Ela vai ter altíssima palatabilidade. Entretanto, a Fórmula Natural também tem ótima palatabilidade. Agora, se eu colocar lado a lado essas duas rações, a Premier ganha. Ela é mais palatável que a Fórmula Natural. Então se tu tem um cão muito exigente, com certeza a melhor opção pra ele vai ser a Premier. O tamanho do grão, essas duas rações são mais destinadas a porte médio e grande pelo seu grão. Então aí fica a teu critério. A água. O cachorro bebeu ou não mais água? Muita gente diz, ó professor, quando o cachorro bebe muita água é porque a ração tá minada de sal. Então a ração nem deveria ter sal. Nada disso. O cão precisa do sal. É essencial pra ele. Só que não pode estar em exagero ao ponto de transformar o cão no camelo, tu não acha? E quando eu dei essas duas rações, eu não percebi isso. Agora um alerta que eu quero te dar. Depois que tu vê esse vídeo, olha esse aqui. Nunca. Nunca faça isso na ração do teu cão. Senão vai perder nutriente, palatabilidade, crocância, vai ficar rançosa, vai estragar. Olha o vídeo depois porque ele é muito importante. No quesito disposição e vitalidade, foi um empate técnico. Essas duas rações deixaram o cão com muita disposição, com muita vitalidade. Então tu não tem que te preocupar em relação a isso. Agora a força, família. Aqui a gente teve duas grandes diferenças. Eu considerei a ração fórmula natural life uma ração normal. Então ela é normal, mesmo sendo uma super prêmio. Já a premier é uma ração forte. Tu dá menos, ela rende mais. Se tu tem um cão magro, é passível de fazê-lo engordar. Então a premier é muito mais forte que a fórmula natural life. Então se tu quer uma ração forte, o teu cão é mais magro, tem dificuldade de engordar, com certeza a premier ganha. Até agora a premier foi melhor na palatabilidade e na força. Na pelagem, família. Quando eu dei a fórmula natural life, eu não tive queda. A pelagem ficou macia, bonita, brilhosa. A mesma coisa aconteceu quando eu dei a premier seleção natural. Mas agora vai ter uma grande diferença aqui. Na qualidade fecal. A qualidade fecal dando a fórmula natural life, pra mim foi melhor. Menos odor, menos volume e aparência ideal. Já quando eu dei a ração premier seleção natural, eu senti uma certa dificuldade em conseguir deixar as fezes do cão na aparência ideal. Como ela é muito forte, eu tive que diminuir, diminuir, diminuir e eu quase cheguei na aparência ideal. Então se a gente for recapitular, o que que se saiu melhor a fórmula natural life? Ela é mais barata, ela não tem conservantes artificiais, as fezes saíram melhor. Já a premier ganhou na palatabilidade e na força. Se eu pegar esses dois conjuntos, eu escolho a fórmula natural life, uma ração melhor que a premier seleção natural. Não que a premier seleção natural seja uma ração ruim, porque ela não é. Mas ela tem esses pontos. Tu concorda comigo? Tu também achou, vendo esse duelo, que a fórmula natural life é superior a premier? Ou tu prefere a premier? Comenta aqui que a tua opinião é muito importante. Eu também queria que tu falasse qual a próxima ração que tu tem vontade de ver no canal. E também o próximo duelo. Tu quer que eu faça um duelo entre a premier e alguma outra ração? Entre a fórmula natural life e outra? Comenta porque eu vou fazer. Agora uma informação importante. É ruim nunca trocar de ração? Isso mesmo. Falei toda a verdade pra ti nesse vídeo. Dá uma olhadinha depois que eu tenho certeza que vai te abrir o horizonte, vai te ajudar demais. Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.